O Clube de Vela 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 aqui em Viana pode-se fazer durante todo o ano. Todo o ano. Aliás, tem um colega nosso aqui do Caitsev, que também é velho, e nós temos fotografias, inclusive é no dia 24 de dezembro, dia 25 de dezembro, 31 de dezembro e 1 de janeiro, com o Caitsev ali na Praia do Cabelo, e o ano todo, porque realmente não falta vento em Viana. Se não houver vento cá, dificilmente nos outros sítios se dá. Então, às vezes há vento a mais, não é? Que também... Também de vez em quando acontece. Não é bom. Mas, porque, enfim, as regiões e as nações lá do Norte da Europa têm períodos em que não é possível sequer fazer vela, não é? Sim, e esse é claramente o próximo, entre aspas, assalto que temos que fazer, que é a rama de projetar estes equipamentos, e naquilo que tem a vela diz respeito, é exatamente, esse é o próximo passo, que é conseguir atrair... Exatamente. Nós temos, não faltam em Cascaza, nomeadamente no Algarve, muitas classes olímpicas de vela, que se instalam durante meses a fim. Recentemente chegou a Lagos, os ingleses instalaram-se lá, temos os russos em peso na zona de Cascais, e a rama de Viana tem condições que em nada ficam atrás dessas. Embora estejamos a falar num domínio específico da vela, teriam essas condições, mas o... Estava-me a dizer que vai... Estão a organizar também, enfim, essas provas internacionais, o que parece ser indispensável, como é indispensável para a evolução dos desportistas, a participação em campeonatos internacionais, não é? Exatamente. Chear a esse ponto ainda não é fácil para nós, já estivemos lá. Nas classes de iniciação, eu estou convencido que este ano vamos regressar, pelo menos, aos campeonatos da Europa, mas, acima de tudo, nesta fase, o que nos interessa é sustentar a modalidade em si, criar uma base o maior possível para alimentar as classes, porque isto, a vela funciona claramente como uma pirâmide, porque as pessoas vão desistindo, porque as classes em cima são cada vez... Não são fáceis, em termos logísticos, de aguentá-las, mas, neste momento, o caminho está traçado e tudo será uma questão de tempo.